Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do Arroba Gaja, TRDI. Assim como prometido alguns vídeos atrás, no vídeo de hoje eu trago produtos Mari Maria Makeup. Hoje a gente testa bastante produto, né? Nós temos as bases e corretivos, nós temos batons, paletas de sombra, caneta delineadora, enfim, cola aí que a gente vai testar muito produto hoje. Enquanto eu vou fazendo MMA, que te falo sobre o que eu acho de cada produto, inclusive sobre colínicas envolvendo a marca aqui nesse canal. Então, se você quiser saber se os produtos Mari Maria Makeup realmente funcionam e quais são as minhas opiniões neles, já deixa o seu like aí embaixo. Se for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E claro, continue assistindo. Então, eu vou começar com a base da Mari Maria Makeup e o corretivo também, né? Já que, na verdade, é o mesmo produto. Quando eu fiz a resenha desse produto aqui, eu tinha a cor Beige Claro 2, que ficou um pouquinho claro pra mim. Então, hoje eu vou usar ele como corretivo e hoje eu vou testar a cor Nude, né? No meu tom de pele. Vou abrir aqui os dois pra mostrar pra vocês. Cada um desses produtos custou R$55,90. Bom, vou começar aplicando e vamos lá, né? Então, assim como eu falei pra vocês, essa base e esse corretivo da Mari Maria é um produto que eu já havia testado anteriormente. No meu vídeo original resenhando essa base, eu falei que a cobertura dele era de média cobertura, porque de fato é de média cobertura, você consegue ver todas as características do meu rosto. E vocês viram a quantidade de base que eu passei? Não foi pouca. Vou fazer uma segunda camada aqui só porque eu realmente não desisto. Mas enfim, né? Tamo aqui testando, vamos continuar. Olha só, na segunda camada, com as duas combinadas, a gente consegue uma cobertura alta. No entanto, pra poder chegar nessa cobertura, a gente tem um ônus, que é a textura dessa base, que é muito grossa, é realmente um reboco que você tá passando na cara. E realmente não existe a necessidade de fazer um produto com a textura tão grossa, que de fato é desconfortável. Eu usei a base Nude, né? E agora eu vou usar o mesmo produto, já que é base corretivo. na cor Beige Claro 2, pra iluminar o meu rosto. Pra falar a verdade, eu gosto bastante de usar essa base como corretivo por cima de uma base de alta cobertura, que não seja essa própria base, porque esse corretivo deixa um acabamento acetinado no rosto e uma textura bem macia. Quanto a carregar no corretivo, eu acho bem mais tranquilo do que carregar na base inteira, porque a base fica no rosto inteiro, fica tipo uma máscara. Já o corretivo fica em pontos estratégicos. Bom, aqui estamos com o corretivo já espalhado por cima das duas camadas de base. Como até a data de gravação desse vídeo a Mari Maria não tem nenhum pó lançado, eu vou selar o meu rosto com outro pó e eu já volto pra gente continuar imediatamente. Vamos partir pra um produto que eu tô muito curioso pra testar, que é a paleta de sombras Girl Power, da Mari Maria Makeup. Mas vem 10 gramas de produto, ou seja, cada pen, né, cada sombrinha vem com 1,66 gramas por aí. Então você paga 70 reais pra ter acesso a essa história de cores aqui. Essa história de cores é muito, muito, muito infantil, na minha opinião. Eu acho que as cores menos interessantes da paleta pra mim talvez sejam essa e essa. Essas quatro aqui talvez eu conseguiria um bom uso, mas vamos lá, né? Eu vou tirar minha jaqueta pra fazer um swatch, né, no braço pra você... Nossa, a iluminação lá atrás bug inteira. Primeiramente eu vou fazer o swatch da cor Glorious. Aqui nós temos a cor Unique. Aqui nós temos a cor Ginger. Né, que completa a primeira fileira. Aqui nós temos o tom Rebel. Ele pigmenta, mas não vai completo. Enfim. Aqui nós temos o tom Pop. Achei o swatch dele mais bonitinho do que o do Rebel. E por último nós temos o tom Queen. Que ele é um shimmerzinho bem seguro, né? Várias paletas tem, a gente já viu isso antes. Mas é um tom bonito. Primeiramente eu vou começar esfumando o tom Glorious, que na verdade é um dos meus menos favoritos da paleta. Só pra ir marcando um pouquinho o meu côncavo e eu ir tendo uma noção, né? Vou vir agora no tom Unique, que é o tom mais profundinho, né? Que é tipo um tom meio chocolate da paleta. Vou vir aqui no tom Ginger, que eu achei ele bem bonito no meu braço. E eu vou tentar esfumar os cantos externos dessa maquiagem aqui. E agora eu vou ver como essa sombra aqui Queen performa, sem aplicar nenhum tipo de fixador e nem aplicando corretivo de novo. Até porque esse corretivo é muito grosso, não quero aplicar ele de novo no olho. Tá vendo como que eu falei de você não levar a swatch em consideração pra ver como performa no olho? Tá vendo como aqui no braço ficou extremamente brilhante e aqui no olho parece que eu nem passei nada? Pois é, essa foi a performance da sombra sozinha. Vocês viram que não foi boa. Vamos ver como é que ela fica com um fixador. Vou voltar no pincel do tom Ginger, né? Fazendo o esfumado invertido agora pra dar acabamento nessa sombra que a gente passou por cima. E na parte inferior dos olhos eu vou esfumar o Unique rente à linha d'água e depois eu vou fazer o esfumado do Unique com a cor Ginger de novo. Que até o momento tá sendo a minha cor favorita da paleta, é esse laranjinha aqui. Eu tô fazendo primeiro as marcações pra depois ir esfumando, como eu sempre faço. E uma coisa que eu tô percebendo, que eu não sei se vocês vão conseguir pegar, é que a cor Unique, que foi uma das minhas favoritas, ela tem muito mais fallout do que as outras. Fallout é quando ela fica esfarelando, sabe? E caindo muito pozinho, tipo esse olho aqui. Vou aplicar um lápis de olho que não é da Mari Maria, é da Louis Ansi, que é o lápis delineador para olhos preto à prova d'água, que eu venho gostando bastante desse lápis ultimamente. Ele é excelente e muito barato também. E finalmente eu vou mostrar o próximo produto Mari Maria Makeup, que é um dos produtos mais famosos da linha, a caneta delineadora Cat Eyes. A embalagem dela é simples, igual a de qualquer outra caneta delineadora, mas algo que eu gostei bastante é a ponta dessa caneta. A ponta é muito, muito, muito fina e ela é meio longa, sabe? Bem mais longa do que as outras canetas delineadoras. Isso pode ser útil principalmente para quem não tem tanta prática assim. Então vamos ver se a fórmula desse produto é boa e vale a pena. Olha só, ficou bem pretinho, bem preciso também estar um delineado fino. Eu gostei da precisão, eu gostei da fórmula, não é ruim de transferir. Então eu gostei disso. E é esse aqui o resultado do delineado nos dois olhos. Eu tô olhando aqui no espelho de precisão e tá bem preto, tá bem mate, não fica transferindo, sabe? Igual aqueles delineadores ruins que demoram para secar ele, senão ele se secou bem rápido. Então, por enquanto tá aprovado esse produto. Então, gente, já apliquei cílios, também já fiz o contorno do meu rosto, blush e iluminador. A marca Maria Maria Makeup tem duas paletas lançadas para esse fim, que são as paletas Sun Kiss de contorno e blush e a paleta Rich Bliss de iluminadores. Eu tava com muito interesse em comprar a de contorno para testar para vocês, mas infelizmente eu não achei em lugar nenhum. A de iluminador eu também não achei, mas de fato eu não tinha interesse em comprar. Então saibam que eu fiz esses passos com outros produtos que não são Maria Maria Makeup. Vamos agora para o último passo, que são os batons Maria Maria Makeup. Eu comprei três tons dos batons Maria Maria Makeup, sendo eles o Ash, Blazin e Frosty. Dois deles são nudes e tem exatamente zero pessoas na sala surpresas, porque vocês sabem que eu amo batons nude. Mas hoje eu vou testar os três aqui com vocês, então vocês decidem qual dos três que combina mais. Hoje eu vou começar testando o Frosty. Olha só, aqui nós temos o Frosty. Eu particularmente acho essa cor linda. Ele tá com um brilhinho aqui no meio, mas é porque ele não secou 100%, tá? Esses batons aqui são mate. A cor Frosty é linda. Muito, muito linda. Olha só, agora que secou o batom, vou fazer o teste de transferência aqui nas costas da minha mão mesmo. Auge, né? Mas um ponto positivo é que não tira a cobertura da boca, ó. Vocês estão vendo que o meu lábio tá 100% coberto ainda. Tá vendo, ó? Que sempre tá transferindo, mas não tá tirando a cobertura do meu lábio. Eu não vou falar que eu achei bom que o batom transere. Óbvio que não, mas eu achei muito bom que não saiu a cobertura da minha boca. Fora que, ao contrário da base, a textura do batom é muito confortável. Eu tô falando aqui, parece que eu não tô usando nada na boca. Fora que a cor desse batom é muito linda, Afi, gente. Pronto, tirei o batom da minha boca. Eu vou testar agora o Ash, que eu sei que vocês estão doidas, é pra ver o blazing. Bom, o Ash, ele é um nude também, mas ele é um pouquinho mais frio do que o anterior. E ele também puxa um pouquinho pro coral. Olha, super combina com a maquiagem também, mas como eu falei, eu prefiro usar ele com maquiagens de tons frios. E essa aqui que a gente tá usando hoje é tom quente. Mas não deixa de ser uma cor muito bonita. Essa cor, em particular, é este. Eu acho que ela precisa de um pouquinho mais de produto pra dar a mesma cobertura dos outros batons. Não sei porquê. Eu acho que o blazing tem uma altíssima cobertura e o frosty também. Um comentário que eu vi e achei injusto na internet é o seguinte. Muita gente fala, ai, olha o tamanho das embalagens desse batom, tipo, vem muito pouco produto, gente. Se você for pegar outros batons compridos, assim como esses aqui que eu tô mostrando, todos esses tem 4ml. E os da Mari Maria também tem 4ml. É só porque eles estão numa embalagem menor. Tanto que as embalagens são até mais grossinhas, se vocês forem prestar atenção. Então vem a mesma quantidade de batom comum, que é 4ml, a média, né? Então tem gente falando que o batom da Mari Maria não vale a pena porque vem pouco. Gente, vem 4ml. É normal, é só que a embalagem é menor e é mais grossa. Vou tirar aqui esse batom e vou terminar o vídeo com o que eu sei que vocês estão mais ansiosos pra ver, que é o vermelho. Beleza! Estamos aqui com a maquiagem completa de Mari Maria Makeup. E vamos recapitular os produtos que eu usei pra fazer essa make aqui, que são da Mari Maria Makeup. Primeiramente, nós vamos começar com a base e o corretivo. Isso já é um assunto que a gente já bateu nessa tecla aqui nesse canal. Foi um extremo não naquele primeiro vídeo e continua sendo um extremo não pra mim. Essa base tem uma textura que, na minha opinião, é desnecessariamente grossa. Ela marca muito linha. Se você tem linhas, ela marca muito poros. Se você tem os poros mais abertos, o que é o meu caso. Eu tenho que tirar bastante a barba. Eu também, naturalmente, já tenho os poros mais abertos. Então, isso tudo combinado com essa base não dá um resultado muito legal. O que vocês, na câmera, podem não pegar tanto. Mas eu acho que só de olhar pra esse lado aqui do meu nariz, vocês já conseguem ver como é que essa base performa, né? Se você tiver mais dúvidas quanto à performance exclusivamente desse produto, eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre ele. Próximo produto é a paleta de sombras Mari Maria Makeup. Eu encontrei essa paleta aqui numa loja da minha cidade e é um revendedor oficial. Então, tava no full price, normal mesmo, preço completo. De R$69,90 eu comprei antes da quarentena. Essa paleta aqui vem com 10 gramas pra 6 cores. A quantidade de cores é um problema pessoal pra mim. Mas eu acho uma pouca variedade considerando a similaridade dessas cores. Parece que a gente tem uma história de cores nessa fileira e a gente tem uma outra história de cores nessa fileira aqui. E tem uma única sombra que poderia funcionar pras duas, que seria essa. Que no final das contas nem performou tão bem. Mas aqui temos o seguinte, vem quase 1,6 vezes mais do que a média das outras sombras em cada cor. De fato, se você realmente se apaixonou pela história de cores dessa paleta, talvez valha a pena comprar ela, porque vem bastante produto. E você vai demorar um pouquinho pra acabar com essas sombras aqui. Essa sombra Queen aqui poderia melhorar bastante, poderia ter muito mais partículas de brilho. Mas quanto a essas três aqui, esfumaram super fácil. Inclusive, acredito que esfumariam mais fácil ainda se eu estivesse usando uma outra base que não fosse esse corretivo aqui. Porque de fato, são muito finas, pigmentam muito bem e esfumam muito fácil. De longe, a minha sombra favorita da paleta foi essa Ginger aqui. No entanto, eu acho que essa paleta vale 70 reais. Não, eu não compraria essa paleta de novo. Eu acho a história de cores dela meio infantil, não vale a pena pra mim. Só tem seis opções de cores. Nem todas as cores são as minhas favoritas e também tem muito produto. O que é bom, mas não nesse caso. Vamos pra o próximo produto, que é a caneta delineadora Cat Eyes, da Mari Maria Makeup. Se eu fosse recomendar uma caneta delineadora pra alguém a partir de agora, seria essa. Eu arrisco dizer que de longe, essa aqui é uma das melhores, se não a melhor caneta delineadora nacional que eu já testei. A ponta dessa caneta é extremamente fina. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver o quão nítido esse delineado tá. Tá muito perfeito. É uma precisão que é essa ponta que te entrega, porque ela é muito fina e ela é muito longa. Tá vendo como a ponta desse outro delineador aqui, dessa outra marca, né, que era a City Girls. É bem mais grosso e ele é mais abaulado na ponta, enquanto o da Mari ele é mais afiado e ele aparenta ser mais longo. Não em tamanho que eu tô falando, gente. Eu tô falando em proporção. Se você não sabe, eu já fiz um manual aqui de como fazer delineado no canal. Se você não assistiu ainda, assista. E nesse vídeo eu falo que delineadores em caneta, em geral, são o tipo de delineadores mais fácil pras pessoas aprenderem. Mas um probleminha que alguns deles têm é de não transferir direito a tinta pra esponja e da esponja pra o seu olho. E não é o caso desse aqui. Transferem excepcionalmente bem. Eu paguei R$29,90, gente, nessa caneta delineadora. R$29,90. Com certeza eu compraria novamente essa caneta delineadora assim que essa aqui acabasse. Porque eu achei o aplicador bom, achei a forma do produto boa. Então essa caneta delineadora está absolutamente aprovada. Pra finalizar, vamos falar dos batons. Com certeza, ao lado da caneta delineadora, os batons foram os meus produtos favoritos. A embalagem pode até ser mais grossa do que as outras marcas, mas é compacta. Quanto mais compacta a embalagem de um produto for pra mim, melhor. Inclusive, os componentes são muito bonitinhos. A estética visual dos produtos da marca da Mari Maria são muito bonitos. Até mesmo a da base, que eu não gosto. Tipo, é muito bonito. Fora que a fórmula desses produtos é muito boa. Vocês viram que eu fiz um teste de transferência. Alguns transferiram mais do que outros. Mas ainda assim, esse produto surpreende no conforto. E no fato de que mesmo transferindo um pouco, ele continua na sua boca. Eu não sei qual foi a mágica que a Mari Maria fez. Mas os batons, mesmo transferindo, eles não perdem a cobertura na sua boca. Não sei o que é, gente. Eu sei que fica maravilhoso ainda assim. Fora que os tons em si são muito bonitos. Eu sou apaixonado por nudes, então eu sou meio desconfiado pra falar. Mas, gente, olha esse batom vermelho classicão, sabe? Esses três aqui são os tons que eu comprei. Definitivamente, vou procurar mais tons dos batons da Mari Maria pra comprar. Porque eu achei a fórmula maravilhosa. Então, eu acredito que com isso, eu concluo a minha opinião dos produtos Mari Maria Makeup que eu usei pra fazer essa maquiagem. Alguns produtos eu simplesmente não gostei, outros não chamaram a minha atenção e outros simplesmente eu amei. Definitivamente, eu preciso de mais cores desses batons e assim que a minha caneta acabar, eu vou comprar outra. Então, é isso! Se você gostou do vídeo de hoje, deixa o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aí no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Comenta o que você achou do vídeo, comenta aí quais foram as suas experiências. Já testou o batom, já testou a caneta delineadora, comenta aí o que você achou de todos esses produtos. Considere me seguir nas minhas redes sociais. Eu sou a roupa hjtrd no Instagram, Twitter e TikTok. Lá no Instagram, principalmente, eu publico muito conteúdo de maquiagem. No Twitter, eu tô sempre conversando com vocês no TikTok, tô postando os videozinhos. Então, vai lá conferir todos em a roupa hjtrd. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou a Gabriel Jordan, muito obrigada por assistir e esse foi o vídeo de hoje. See you! E aí